Salve, salve pessoal! Salve, salve aos amigos e seguidores do Carangas Itú aí, ó! Hoje estamos aqui, no Estância Itú, olha aí que bacana, ó! O pessoal chegando aí, ó! Olha que bacana! Aí viemos aqui com os amigos bacanas também, estamos de motoca aí, ó! Ó, dá uma olhada no pessoal, um abraço aí pro pessoal lá do Carangas lá, ó! Só gente casca grossa, velha guarda! Aqui tá um lixo no lixo! Só casca grossa, velha guarda de Itú, ó! Dá uma olhada aí, ó! Tá vendo? A bagunça aqui, ó! Que legal, ó! Ó, pessoal! Rock'n'Roll bem bacana aí! Esse pessoal que vocês viram agora aí é, meu, a história de Itú! É... fazem parte aí do... da história da cidade de Itú! Aí, ó! A Sred, né? Nossa motoca hoje, fizemos umas curvinhas aí! E meu irmão Celsinho acelerou tudo com essa GDL 1600 maravilhosa! Olha aí que bacana, ó! Hoje nós vamos dar um pouquinho mais tarde lá no Carangas! Temos uma reuniãozinha e depois estaremos lá prestigiando aí o nosso encontro, valeu? Forte abraço aí pra todo mundo! Vamos que vamos! É isso aí! Carangas de Itú! Sucesso há 16 anos!